A Verde Mata O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi O sol desponta por trás da mata, o dia cresce e a tarde vem A noite desce, céu estrelado, canta o roceiro lembrando alguém O galo canta, outro responde na vizinhança de madrugada Que coisa linda é amanhecer com a sinfonia da passarada O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi As noites lindas de lua cheia iluminou a minha infância Alto da serra, mãe natureza, sonho contigo cá na distância Lá eu nasci, lá eu fiquei moço, lá aprendi a dançar rancheira Lá conheci o meu primeiro amor, uma serrana linda e parceira O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi Saí no mundo, deixei a serra, toda florida na primavera A casa branca onde eu nasci, hoje a tristeza virou tapera Tive notícia um outro dia que judiou mais meu coração O seu arim morreu, foi embora, e a gaita velha foi no caixão O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi O sultinido da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite, o som mais lindo que já ouvi